Oi pessoal, aqui é o Chutaí, aqui é a avenida que desce para a igreja de Santa Bárbara, a escuridão está aí, a rua lá embaixo está totalmente escura, a insininação pública, sai vergonha, está totalmente escura, voltando para aqui, de frente à escola aqui também está totalmente escura, depois de uma briga que eu tive com a CELP e acionar o regulador, a CELP resolveu o problema da queda de energia, mas aí a prefeitura, a combinação pública, não resolveu nada ainda, a escola está totalmente escura, dentro da escola e a escuridão tomou de conta, aqui é a praça do Vaqueira, os postos estão todos apagados, aqui em Laguna nós pagamos uma transformação pública mais cara do país, referência a Rio de Janeiro e São Paulo, a Laguna é até mais cara, e a escuridão tomou de conta, a prefeitura que é responsável pela eliminação, não está cumprindo a sua pregação, e nós que pagamos é quem pagamos o parque, ficamos no escuro.